Eu cheguei aqui em 77, aí nas categorias de base do clube, e daí um ano e pouco eu já subi para o profissional e fomos campeões aqui, fomos tri, tetra campeões aqui, depois voltamos a ser campeão em 83. Se você mora num setor e lá tem um time de futebol, aí normalmente, automaticamente, as pessoas já torcem para aquele time. Então eu acho que, por exemplo, o pessoal de Campinas, a maioria é atlético, e o pessoal lá da Serrinha, do Bueno, daquela Bela Vista ali, é Goiás. E aqui, Vila Nova, Novo Mundo, aqui o pessoal Vila Nova. A torcida do Vila Nova é uma torcida bastante fanática, uma torcida que gosta mesmo, que grita, que apoia, e a gente lá dentro do campo é outro jogador que está na arquibancada torcendo para a gente. Qualquer jogadazinha que a gente faz, o estádio falta cair, então é uma emoção muito grande. As torcidas do Brasil todo, do mundo todo, é assim, o time está indo bem, eles motivam, e o Vila Nova não é diferente. E aqui em Goiás, o Vila Nova é um dos grandes da capital, que tem torcida. E aqui em Goiás, o Vila Nova.